O Castigo Por mim morreu e seu sangue verteu e sua paz me deu. Por mim morreu e seu sangue verteu e sua paz me deu. Quem devia estar lá era eu, quem devia estar lá era eu. Mas Cristo falou que tanto me amou e por mim morreu. Mas Cristo falou que tanto me amou e por mim morreu. Tua paz eu não posso trocá-la. Tua paz eu não posso trocá-la. Pois Jesus pagou o preço, embora eu não mereça. Tua paz eu não posso trocá-la. 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 Tua paz eu não posso trocá-la.